Junto às portas ao fundo da sala, é Luso-Americanas da Nova Inglaterra. Já tenho outro microfone, já conheci três, desde que cheguei aqui. Isto é a terra da América, uma terra de fartura. Minhas e queridas e meus senhores, os vossos aplausos para a banda de São João de Stotton. Estou a ver se descobre no meio da banda algum minuto que esteja aqui só a fingir. Há um livro de pequenina língua. Este pobre filho vai falar, hein? Vais por baixo, sabes tocar esta coisa. Um aplauso para o maestro José Amaral. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A TROMPETE Muito bem É quase o tamanho dela Temos aqui outro senhor que toca o trombone A tromba A tuba Que é maior que a pequenina Muitas vezes precisamos assistir a um festival de bandas de música ou ouvir um concerto e não nos apercebemos dos sons individuais de cada instrumento Eles surgem harmoniosamente num conjunto como é que talvez fosse giro ouvir um instrumento com este tamanho, enfim, sozinho. O senhor é capaz de fazer uma pequena demonstração para que as pessoas usam esta tuba a tocar sozinha? A nota mais baixa, a nota mais alta... Ou então não é capaz de fazer o Dó, Ré, Mim, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Isto? Então vamos embora. Vamos ouvir a tuba sozinha neste kit festival de bandas de música. Vocês imaginavam que era assim que a tuba tocava sozinha? Imaginavam? Qual é a nota mais baixa que consegue dar aí? Pode dar aí, pode dar. A mais baixa possível. Experimente a mais baixa. Vocês vão ver a surpresa que vão ter ao ouvir a nota mais baixa e que a tuba tocava. O que é que isso faz lembrar? E a mais alta, Ré, Mim. A mais baixa. Nós fomos aqui no ambiente de filmá-los. Eu não fico envergonhado, é? Não fico envergonhado, é? Nós fomos aqui no lugar. Vocês vão ver. Experimente. Até para a supergolfa, Rú aertura. Está na mira toda, vou jogar, lá. Vamos lá. E agora vamos ver se esta menina sabe tocar... O... Não me digas, estamos a fingir que estamos a tocar lá dentro, estamos a fingir. E agora eu não vou tocar. Não posso tocar só o Dó-Ré-Lí? O Dó-Ré-Lí? O Dó-Ré-Lí faz só lá assim, agora. Sabe fazer isso? Sei, mas eu não faço sozinha. Faz sozinha. Então... Não consegues dar uma escala aí? Ou fazer um som aí para as pessoas verem que sabes tocar? Se não, quem vai dar sozinho, tá bem? Não queres fazer? Então o que eu vou fazer? Não queres fazer? Não queres fazer? É que eu não quero dizer! É muito bom, né? É muito bom. Muito bom. Não queres dar como um acorte? Não? Tem vergonha? Uma só palmas para os dois nossos amigos que aqui vieram mostrar a curva e o troncante. Afinal, ela não nos disse que sabia tocar. Não nos deixes dar nada de uma nota aí? Nem sequer um lá, um dó, um ré, um mi e um lá lá. Queres ir lá lá? Muito obrigado. Pronto, podem retirar-se. Para que não abandone o síndrome, porque no final tem um debarete no centro cultural à sua espera. E tudo pronto praticamente para ouvirmos a banda Nossa Senhora da Luz de Fallova. Foi mudada em 1969. Vamos ouvir duas interpretações. Uma margem chamada Steven, de Manuel Caninto. E depois a segunda suíte em óculos 28, número 2, de Gustave Holtz. É o seu regente, o Sr. Manuel Caninto, também não, bastante conhecido nestas lisas filharmónicas. Eu aguardo todo o momento que me dei a sinal para que esteja já tudo pronto. Foi em 1853 que apareceu a primeira filharmónica em Vila Franca do Campo. Chamava-se a Banda Timbre. E a sua bandeira custou 480 mil reis e foi feita e bordada em Lisboa. É algo de pau. A primeira filharmónica que apareceu foi em 1859, estreando-se num domingo, dia 16 de janeiro. E rezam as crônicas que haviam muitas rivalidades com a banda da Nagoa ali vizinha. Imagina-se nessas alturas já o que acontecia. Até fazia lembrar as bandas dos mosteiros que ficavam frente a frente de uma à outra e quando não podia não se desretenhavam uma à outra. Em 1860, a Verda Provoação criou a sua primeira filharmónica, que ainda existe e que é a Banda Marcial Troféu. Eu dou-me a acordar que este festival, o quinto festival de bandas de música louros americanas na União da Terra, tem o patrocínio exclusivo do Banco Comercial dos Resores, cujo secretário batia...